pegou pegou e é bom em pessoal pela ó um rapaz esse aqui esse aqui é grande em oi o tamanho do bicho fala pessoal pg aqui pra vocês mais um vídeo aqui do canal espaço pesca e olha só essa sim você pode falar que é uma isca barata pessoal isso que eu vendo aqui na loja um real real e 40 reais 50 uma coisa assim o link vai estar na descrição e pra você está aqui o camarãozinho joelho primeiro camarão que surgiu no marcando no mercado né se você reparar ele tem um pretinho aqui ó é um chumbinho você introduz aqui na barriga é um laço que a gente chama né e aqui você tem um anzol vmc e você trabalha esse aqui na minha água e isso aqui o trabalho assim a pessoa nunca pescou e consegue pescar com isso aqui não tem segredo nenhum mostrar pra você nossa isso aqui é a coisa mais besta de trabalhar e você olha assim se até acha melhor não será que pega peixe eu vou mostrar pra vocês que isso aqui é mortal só que pega peixe demais da conta trabalha na minha água se aumenta ou diminui o peso aqui caso queira que ele trabalha um pouquinho mais a flor d'água que ele afunda um pouquinho mais isso aqui você consegue pescar tanto assim em manguezais quanto também estruturas artificiais tais como pilares muito tudo mais e é uma isca muito boa e muito muito mesmo barato estou usando aqui a loki sete libras afinal isso aqui é bem leve mesmo tá linha 017 midori fluorcarbo 041 shotokan da dice e a linha também da dice e o fluorcarbo é da lizard fish deixa eu mostrar pra vocês vocês vão ficar de boca aberta olha como essa isca olha começar essa é isso é fácil trabalhar tenta filmar eu ea isca olha só você vai jogar lá e vai fazer isso aqui ó só isso deixa afundar um pouquinho trabalhando foi dar um pouquinho para trabalhar é isso aí eu quero trabalhar um pouquinho diferente tá deixa afundar um pouco mais dá dois toques dá um tá dois três tá um é só isso pessoal não tem segredo cara eu deixei afundar um pouquinho mais vocês não vão conseguir ver no vídeo né é uma isca que se você deixar ela afunda ó e aí você vai pegar uma isca barata pega peixe demais e fácil de trabalhar qualquer um qualquer um consegue trabalhar essa isca eu nunca pesquei na vida você vai conseguir trabalhar é fácil vamos lá vou mostrar pra vocês que essa isca pega peixe demais da conta vamos lá então vamos lá pessoal vamos começar a bater vamos jogar nesses pau aqui ó vamos ver se a gente consegue deixa afundar um pouquinho e vem trabalhando assim bem bem bateu alguma coisa bem aqui ó se é tainha se é roubá-lo isso aqui deu uma explosão bem aqui atrás vamos jogar lá naquele pau lá deixa afundar um pouquinho e vem trabalhando as vezes você pega no visual as vezes você não vai pegar no visual você vai sentir o peixe bater na isca mesmo aí você tem que fisgar ele rapidinho tá vou jogar naquele pau ali ó aquele monte de vamos ver se o peixe consegue ver né porque tá bem escuro já né é que a câmera por mais que a câmera nossa ainda seja uma câmera bem é sei que nem como é que a Aninha consegue fazer esses vídeos aí seja uma webcam a câmera sempre corrige um pouco da luz né mas já tá bem escuro viu pessoal ó ó pegou aí ó ela é doida essa isca gente ó escapou ela é doida essa isca é uma isca muito produtiva né você viu eu deixei afundar um pouquinho trabalhei e pegou deixa eu ver conferir aqui se o anzol tá no lugar certinho ajeitar aqui ó né ó, afundou um pouquinho, porque o peixe, o robalo em si, ele é doido pro camarão, né? E ele vê essas patinhas, essas patinhas passando na frente dele, essas patinhas aqui na água, ele mexe, né? Ele vê essas patinhas passando, meu Deus do céu, ele fala, chegou meu caviar. Vamos continuar, vamos ver se a gente consegue bater mais esse pedacinho aqui, vamos ver se a gente tira pelo menos um peixinho pra mostrar pra você. Eu já fiz um vídeo com essa isca há um tempão atrás, mas no inverno, no inverno ela é ótima, no verão é melhor ainda, né? Vamos lá, vamos lá de novo. Ó, já bateu. Isso que é produtivo, viu, pessoal? Isso que é produtivo. É claro que não é uma piscaria que você vai ver o peixe atacar tanto no visual. Mas, é uma pescaria que funciona. Isso eu não tenho dúvida, ó. Ó, pegou. Pegou e soltou, tá? Tem um detalhe, né? Você não tem garata essa, tem um anzol. Então, tem muitas vezes, alguns peixes, vai fisgar e você vai perder. Mas, o que é uma pescaria muito legal de você fazer é, porque você pega muito peixe. Ó, bateu de novo. O peixe fica doido com essa isca, tá, pessoal? Parece uma isca muito inocente. O legal é você sempre estar ajeitando um anzolzinho dela, tá? Parece uma isca muito inocente, né? Ela tem uma brincadeira de criança, só que ela pega peixe e padeleu, tá? Ó, vou trabalhar com a ponta de vara pra cima agora. Tá muito perto pra trabalhar com a ponta de vara pra cima. Aí, você perde um pouco do trabalho. Trabalha com a ponta de vara pra baixo, né? O peixe subiu e não pegou. Quer dizer, ele tentou pegar e errou o bote. Porque tá escuro, né? Ele tentou pegar e errou o bote. Bateu duas vezes, pegou um e soltou. Pegou dois, né? Pegou dois e soltou. Vamos ver se eu consigo levantar ele. Deixa eu tentar jogar um pouquinho mais pra cá. Ó, pegou. Pegou e é bom, hein, pessoal? Pela... Pela... Ó. Ó, rapaz! Esse aqui... Esse aqui é grande, hein? Olha aí. Olha o tamanho do bicho. Y sickness... É. E aí 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 Pegou e é peixe bom. Vai tomar linha até. Olha, bonito roubado pessoal, o pessoal acha que é uma isca inocente né, é uma isca inocente, ó tomando linha, não vai no motor não seu doido. Tomara que tenha pego bem. Eu quero mostrar esse peixe para vocês que é um peixe bonito hein pessoal, peixe bonito. Olha que roubado bonito, olha que roubado bonito pessoal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha aí o tamanho desse roubado. Ah, meu Deus do céu. Camarão Joey. Olha aí, isca de um real, um real e pouquinho eu vendo aqui, tem 20 cacetadas cores diferentes. Olha aí que que eu trouxe de presente para vocês com essa isca. Isca boa para dedéu. E um detalhe né, qualquer um consegue trabalhar essa isca. Pegou. Vamos lá, vamos tirar aqui o anzol do bichão. Olha aí meu amigo, deixa eu, pegou bem no queixo dele. Olha, olha que roubado bonito pessoal, olha que roubado bonito. Já é um flecha aí de uns 60 centímetros. Vamos dar uma olhada, vamos ver o tamanho desse peixe. Vem aqui, seu doidinho. 55, aqui, 55 centímetros. Olha que beleza, peixinho bonito. É isso aí pessoal, vou tirar umas fotinho, a gente já volta já. E aí pessoal, oxigenando o bichão aqui. Vamos lá, vamos soltar o bichão. Dá mais um oi para a galera lá. Está todo saudável, todo bonitão, todo pintão né. Vamos soltar ele. Está solto, está solto, pode soltar. Solta, não fica mamando não. Não. Vai, 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 vai. Vai nadar, vai. Ah, foi que foi. Foi para a vida. É pessoal, não tem nem o que dizer né. Camarão de oi. Se eu não me engano é o primeiro camarão que foi feito no mercado né. É uma isca fantástica, uma isca americana. Isso aqui é o camarão de oi. Essa que foi a corzinha que eu usei, eu gosto muito dessa cor. Pega para dedéu gente. Isso aqui é uma isca que pega para dedéu e você viu, é fácil, fácil de trabalhar. Uma isca de um real, um real é pouquinho, você consegue comprar todas as cores e vai gastar 30, 40 reais. É impressionante. Vale a pena inclusive você ter muitas dessas iscas na caixa, porque é uma isca que você acaba perdendo né. Vai pescar tucunaré, de repente você pega uma piranha, morde, uma isca soft. Então você acaba perdendo, mas é uma isca bem barata e vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo esse material eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Para você consultar e comprar caso você tenha interesse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de dar aquele like para a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Fui pessoal, valeu! Tchau, tchau!